Tina sobe na mesa em discussão com Kay na casa do reencontro do BBB Não sou da sua vaia Ex-participantes chegam a gritar uma com a outra Durante a discussão de Fred com Kay, Tina faz uma pergunta ao amigo E a atleta rebate, o meu assunto é com ele, porque a treta foi eu e ele Tina, você está se intrometendo, meu amor, ninguém te chamou Dispara Kay Em seguida Tina diz, você acordou a casa de todo mundo, eu estava dormindo Eu não faço questão de falar contigo, você falou mal de mim Não na minha frente, nesse momento As ex-participantes começam uma discussão chamando a atenção de todos na casa do reencontro Já que eu não posso dormir e a casa é de todo mundo Eu acordei e eu quero saber o que está acontecendo Agora você que manda com quem eu devo ou não falar, diz Tina Quem responde? Me poupe garota Tina então dispara, garota é o Meu nome é Tina, se você não sabe aprende agora Sou mãe de duas filhas, garota, você me conhece, sabe quantos anos eu tenho, não sou da sua maia, diz Durante o embate, Tina chega a subir na mesa de sinuca, alguns ex-participantes intervêm separando as duas Gustavo entra em defesa de Kay, disparando contra Tina, está agindo igual uma criança Antes disso, na tarde desta quarta-feira, Fred reuniu alguns ex-broden e desapafou sobre racismo religioso no BBB Com uma mensagem direcionada a Christian, Gustavo e Kay O médico expôs seus sentimentos sobre o que aconteceu na casa do reality Logo depois, Kay foi até a cama de frete para tirar satisfação sobre o discurso doméstico mais cedo Sob intolerância religiosa A jogadora questionou qual foi a intenção do ex-broden em falar sobre o assunto durante a dinâmica E não ter procurado antes fora da casa E aí pessoal, o que vocês acham aí dessa briga aí que teve? Deixa aí nos comentários Se você quiser acompanhar tudo o que rouba, já se inscreva aqui no canal e já deixe seu like Até o próximo vídeo, pessoal